Essa obra é de suma importância no contexto da segurança pública, porque nós sabemos que um ambiente recuperado, um ambiente revitalizado, um ambiente limpo, um ambiente iluminado, isso traz sensação de segurança às pessoas, isso faz com que os malfeitores que porventura estejam naquela localidade, eles se afugentem, eles não se sentam mais confortáveis naquele ambiente, então a polícia militar, ela vem fazendo essa gestão junto ao poder público municipal, no sentido da importância de que seja revitalizado esse ambiente, que seja retirado um muro que se tem ali na região do Balaúsa, aqui na região do Balaúsa, porque esse muro faz com que o que tem ali atrás dele fuja do controle da polícia militar por ocasião de que as pessoas ali se abrigam para praticar crimes. Então, nós que estamos aí há um tempo nesse controle do tráfico de drogas, nesse controle da criminalidade violenta, precisávamos de obras nesse sentido. E a prefeitura de Maio Maçu foi sensível nessa questão da segurança pública, entendemos tal qual a importância que nós, inclusive, estamos aqui hoje, juntamente com a prefeita, nesse sentido de que possamos dar total apoio a essa obra, no sentido de que a comunidade de bem esteja conosco, e aquelas pessoas que, porventura, não queiram essa obra aqui por interesses e exclusos, a polícia militar estará aí acompanhando, monitorando diuturnamente a situação. Então, nós, como munícipes também, precisamos de obras nesse sentido, precisamos de que a cidade seja revitalizada como um todo, porque isso fará com que uma influência direta e indiretamente na sensação de segurança e na segurança pública diretamente envolvida.